E bora andar de ônibus com a gente? Vamos lá de BG no Busão pra contar mais histórias do nosso povo aí. Vamos pro Salto do Norte, nosso saltão? Vamos ver a reportagem aqui. Balance aí pra mim. Ônibus do Salto do Norte posicionado aqui no Terminal do Aterro. É hora de contar histórias em mais um BG no Busão, que tá no ar aqui no Balanço Geral. Vem com a gente! Aqui no ônibus que passa pela rua Ari Barroso, pela rua Max Rumpel, vias importantes aqui do bairro Salto do Norte, região aqui da BR-470, encontrei o Vasmiro, que é um dos corredores aí que nós temos, né? Famosos aqui em Blumenau, inclusive um dos ícones da maratona de Blumenau, né, Vasmiro? E aí, tudo certo? Eu vim em 87 pra cá só pra correr. Eu competi de 86 até 2006, dos 20 aos 40. Uma corrida que te marcou na vida? Do Sul-Americano. Quando eu levei um couro, o meu sonho era correr com os argentinos, os venezuelanos, os chilenos, e eu fui correr. E eu levei um couro, fiquei em 15º. Eu pensava que era fácil, mas não é ruim. Ser ruim em 15º pra mim é bom? Mas pra mim é ruim. É casado, tem filhos? Separado. Separado? Há 7 anos. Tá solteiro? Vivi com a dona Maura há 30 anos. 30 anos separou daí. Mas tá namorando ou não? Não deu mais certo. Namorar, todo mundo namora, né? Com quantos anos agora, Vasmiro? 58. 58? Quase 60? 11 do... 66. Tá quase chegando ali na idade já de ter a credencial de idoso, hein? Tá quase. Tô quase. Não vejo a hora de chegar a 65. Pra andar de graça de ônibus, né? Andar de graça de ônibus. Mas é barata a nossa passagem, não é cara? Tão parado aqui com o busão, né? Saímos aqui da Ariba Rosso. Trevo da Ariba Rosso aqui no Salto do Norte. Essa 470, quando é que vai ser duplicado isso aqui de vez, né, Vasmiro? O certo é pensar que vai melhorar. Sempre, né? Porque já tá ruim. Imagina nós pensar que vai piorar. Não, vai melhorar com a duplicação, aqui vai ser uma beleza, né? Vai, depois vai ficar rápido. Daqui a piúna é 10 minutos. Não pode andar muito rápido, hein? Um abraço. Valeu outro pra vocês. Bom trabalho. Seguimos por aqui. Beijendo o busão. É, aqui é balanço geral, hein? Balança e não é pouco aqui no busão, né, Sr. Jarsílio? Tudo bem com o senhor? Balança, balança bastante. Jarsílio, me diz uma coisa. O senhor é natural de Luiz Alves, né? Natural de Luiz Alves, né? Mas saiu cedo lá de Luiz Alves pra vir pra cá, pra o Banal? Quanto tempo faz? É. Você já tinha mais ou menos, era criança ainda ou não? Ah, não. Eu tinha, na época, 21 anos. Pusado, tem filho? Ah, tem um casal, todos dois casados. Um tá morando em Porto Belo, o rapaz, e a menina mora em Ribeirão Preto. Tudo longe? Como é que fica a saudade, né? Tudo longe, né? É, de vez em quando ele dá uma volta, né? Tem neto já? Tem neto? Ah, sim. Tem duas netas e dois netos. Opa, coisa boa, né? Aproveitando muitos netos ou mesmo a distância, como é que é assim? Sempre aproveito, né, cara? Agora tem o último, nasceu agora mês passado, ainda não fui lá ver. Quero ir na Pásco agora. Ah, tá bom. E você mora onde aqui na região, no Badenford? É, moro próximo do Colégio Paulina Wagner. Encontrei aqui no busão do Salto do Norte a Ana Júlia e a Áurea, né, vovó e netinha, né? Tudo bem, dona Áurea? Tudo bem, graças a Deus, estamos bem. E é de natural de banal ou é de fora? Sou de Guarapá, mas já faz 17 anos que nós estamos aqui. Paranãense? Sim. E a netinha aqui, Ana Júlia? Ana Júlia já nasceu aqui, né? Ah, é blumenauense? Sou. Tem só ela de neto ou tem mais? Não, tenho 22 netos. Ê, 22! Quem é o primo mais bagunceiro? Samuel. Samuel? E papiano, nos quatro de pequeno. Eles têm que idade? Um tem três e o outro tem dois. Já tem vontade de fazer alguma coisa na vida, assim, quando crescer? O que você quer ser? Ou tá muito médica? Vim na família que é médica ou não? Não. Não? Você é a primeira médica da família, então? Sim. Olha, tem um caminho longo pela frente, mas se caprichar na escola, acho que vai dar certo. Tá. Boa sorte, vou torcer por você. Tá bom. Tchau, beijo Ana Júlia. Tchau. Valeu, Ana Áurea. Um abraço pra senhora. Outro. Diretamente aqui do Saltão, como é conhecido o nosso Salto do Norte, encontrei a... Driele. 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 Muito bem. Moras aqui em Blumenau há muito tempo, nasceu aqui? Nasci aqui, sou daqui. Driele estuda na FURB? Isso, na FURB. Fazendo o que lá? É, pedagogia. Pedagogia. Olha só o que você quer ser fazendo pedagogia. Professora. Professora de quê? É, do ensino fundamental. Olha que legal, hein? De onde é que vem esse sonho aí de ser professora do ensino fundamental? Ah, desde pequena, a vontade de fazer a diferença, de estar dentro de sala de aula, ensinando para os pequenos. Gosta de criança? É, eu amo, né? Se não, não teria escolhido a área. Tem que gostar, né? Agora você tá indo já estudar ou vai trabalhar? Eu tô indo trabalhar. Trabalha com o quê? É, eu faço estágio em uma escola. Você tá fazendo estágio? Sim, sim. Já dá aula assim no estágio ou não? Eu auxilio a professora regente. Adivinha, Jair, mostra aqui. Vamos enfrentar essa delícia que é a BR-4770 de novo. Sim, com certeza eu vou me atrasar hoje. Um abraço, Riele. Bom estudo pra ti e boa aula daqui a pouquinho. Ah, muito obrigada. E por hoje é isso. O BG no Busão vai ficando por aqui, mas pra terminar eu quero conversar. Vem cá, ele quer fugir de mim, tá vendo? O motorista que levou a gente, hein? Tudo bem? Tudo bem. Foi pego de surpresa aqui. E olha que eu te conheço lá nas Itopavas, as antigas, né? Bastante. É verdade. Virasse motorista, então, desde quando? Já faz uns 15 anos já. 15 anos. Trabalhou na Glória, na Beira de Vale? Na Glória. Na Glória. Agora na Blumop. Isso. A gente pegou ali uma filinha complicada na BR-4770. Fiquei com medo de não chegar na TV. Hoje foi meu segundo dia nessa viagem. Eles trocaram a nossa. É o segundo dia já com fila parada. Pra vocês aí que depende de horário, né? Tal, é complicado, né? Atrasa muito a obra na BR-4770. Atrasa tudo. Se terminasse logo, mas a gente sabe que vai longe ainda, né? Vai alguns anos ainda, até terminar tudo. Mas você olha, tá de parabéns. Dirige muito bem. A gente pegou umas ruas ali no Salto do Norte, e vira pra cá, vira pra lá. Rua residencial passa mesmo, né? Sim, é. Caso dos dois lados. Não tem o que fazer. Não dá medo de bater, assim? Medo dá, mas a gente colheu a profissão, então a gente não pode reclamar, né? Tomara que agora fique tudo bem, né? Com ônibus, né? Que tenha ônibus e que tenha trabalho pra vocês, né? Com certeza. Contigo assim. Um abraço pra você. Vamos encerrar o beijinho no busão contigo hoje, tá? Eu sempre encerro comendo alguma coisa, mas como eu tô tentando manter uma dieta, né? Então hoje eu nem vou fazer você pagar meu pastel, tá? E nem vou pagar pra ti também. Então tá. Eu não como meu pastel aqui. Tá no lucro. Um abraço, dá tchau lá pra encerrar. Valeu! Tchau!